Olá, passo por aqui para fazer um convite muito especial a vocês. No dia 6, próximo, sábado, vai ser a posse do Governador Trigo do Distrito 4571, a junção desses dois distritos grandiosos, 4.600 e 4.570. Lá queremos fazer uma festa maravilhosa, uma festa fantástica, inesquecível, para que a gente possa comemorar, efetivamente, o início desse grande distrito. Juntos, queremos levantar a taça do sucesso e fazemos os planos para os próximos anos. Que esse distrito possa ser o maior distrito do Brasil. E, mais para isso, nós precisamos contar com todos vocês, com todas as energias, as lideranças e a motivação que não falta nesse distrito. Ok? Um grande abraço, quero vê-los todos lá.